A Prefeitura de Teresópolis publicou na edição da última quinta-feira do Diário Oficial do Estado que abriu o processo para a realização de um leilão de bens inservíveis. São 37 lotes compostos por veículos das mais diversas marcas, modelos e procedências que estavam até então parados em espaços do município. A maior parte dos carros está guardada na oficina da Prefeitura que fica no Vale do Paraíso. Os veículos estão arrumados em um pequeno espaço do pátio onde aguardam seus novos donos. Os lances mínimos que estão previstos pela publicação variam entre R$ 400 e R$ 5 mil. A expectativa é que os cofres públicos arrecadem no mínimo R$ 60 mil com os arremates. Embora o processo já esteja tramitando há cerca de quatro meses, ainda não há uma data definida para o início da visitação dos lotes, nem tampouco do próprio leilão. Tão logo essa data seja definida, será publicada em diário oficial. De acordo com o funcionário público Renato Cruz, que trabalha na equipe que prepara o leilão, esse tipo de evento é feito obedecendo a uma série de trâmites. Primeiro a gente tem que deixar bem claro o seguinte, que todo leilão antes de ser executado na Prefeitura, ele passa por alguns trâmites. Toda secretaria nos informa as condições dos seus bens, principalmente de veículo. O que nós fazemos? Nós temos uma meta, que é fiscalizada até pelo Tribunal de Contas, que todo veículo não pode gastar 50% do seu valor de mercado. E quando ultrapassa esse valor, a gente responde lá na frente. E quando o valor está muito abusivo, o que nós fazemos? Nós botamos o carro no canto, se necessário nós utilizamos aquelas peças para outros veículos, aí puxamos o valor dele de real, dele na tabela FIP, com o preço de conserto, e a gente observa que não compensa ser consertado. Sentamos com a comissão do leilão e botamos os valores para entrar no leilão. Exatamente a situação desses lotes que serão colocados à disposição. Exatamente, até porque hoje a Prefeitura não cabe particularmente de recurso para consertar essa frota, porque está bem sucateada, então não compensa investir um dinheiro em uma frota bem sucateada. A Diário TV teve acesso com exclusividade aos lotes que serão vendidos nos próximos dias. De fato, o que se observa é um amontoado de carros danificados ou baixados depois de suas atividades. São na maioria carros de passeio da marca Volkswagen, Gol, Fuscas, Opala e até utilitários, como Volkswagen Kombis, Bestas e Vans, além de veículos pesados, como caminhões, micro-ônibus e ônibus. Apesar do estado crítico dos inservíveis, a idade média da frota é pequena. O carro mais antigo que o poder público vai vender é um Opala Preto de 1989 e os mais novos, dois gols 1.6 e uma van do ano de 2008.